Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a Nath Gonzaga e estou gravando esse vídeo aqui da minha casa para dizer que hoje faz 10 dias que eu estou de quarentena e totalmente de isolamento social. Não é fácil, eu sei, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar algumas coisas que eu tenho feito para os meus dias serem mais fáceis e pode ser que faça sentido aí para você também. Meditação e exercício físico já eram habituais na minha vida, logo a hora que eu acordo é uma das primeiras coisas que eu faço e agora eu acentuei muito mais, inclusive aos finais de semana. E esse era um hábito que eu não tinha dos finais de semana e tem me feito muito bem. Eu tenho conseguido olhar mais para a minha saúde, para o meu lar, feito coisas que antes parecia não ter tempo. Isso me fez refletir que talvez não fosse falta de tempo e sim de prioridade, né? A economia é algo que também preocupa nesse momento e nós sabemos que o microempreendedor é que mais vai sofrer, afinal 10 dias de porta fechada é um impacto, imagina um mês, dois meses, a gente não sabe quanto. Por isso outra coisa que eu tenho feito é comprar coisas que antes eu comprava em grandes redes, eu estou buscando negócios locais que precisam dessa ajuda para se sustentar. Olhar positivo, reciprocidade e empatia. Acho que são os três itens fundamentais para esse momento, por nós mesmos e pelo mundo. Legenda Adriana Zanotto